E aí pessoal, belezinha? Bem-vindos ao canal do Tio Black, um canal cheio de tutoriais e dicas valiosas e preciosas. Já sapeca o dedão aí no like que tem muita coisa boa vindo por aí. Eu te garanto, te garanto que no final vai ter a dica extra surpreendente. Então, sem enrolação, vamos lá direto ao ponto. O objetivo aqui é ser rápido, direto e objetivo, beleza? É uma dica relacionada ao WhatsApp. Normalmente a gente tem costume às vezes quer procurar uma foto lá no WhatsApp ou algum arquivo, algum documento, a gente tem que ficar entrando em grupos e outro. Tenho certeza que essa dica aqui vai ser uma solução definitiva para você. Então acompanha comigo, vou tentar fazer de uma forma didática para que você consiga absorver o conteúdo. Você vai entrar no WhatsApp, aí você vai clicar aqui nos três pontinhos que tem no canto superior, clicou nos três pontinhos, você vai criar um novo grupo. Criar um novo grupo você vai criar na lupinha para encontrar alguém, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, marido, namorado, não importa quem quer que seja, só cria esse grupo. Colocar aqui um amigo meu. Chamei ele para o grupo, ok. Vou clicar na setinha para criar o grupo. Vou colocar o nome do grupo de... Colocar o meu nome, que é o que era o depois... Não, vou colocar como arquivo. Arquivo. Eita, vamos lá. Arquivo. Beleza. Grupo criado. Tá criado o grupo. Beleza. Depois que eu criei o grupo, você falou assim, poxa, mas o grupo é meu, eu não queria que a pessoa tivesse. Então você vai clicar nos três pontinhos. Informações do grupo, grupo. Desculpa que tá em inglês aqui, mas não sei se vai dar informações do grupo ou alguma coisa relacionada a isso. Você vai localizar a pessoa que você convidou para o grupo e vai remover a pessoa. Você removeu a pessoa. Pronto. Agora o grupo é todo seu. Agora tudo que eu quiser fazer aqui dentro do próprio grupo, vou clicar aqui num arquivo qualquer, vai. Então vai essa foto. Eu quero mandar essa foto para aquele grupo. Eu vou, coloco para endereçar para aquele grupo, procuro o grupo que eu criei como nome de arquivo. E aqui, ó. Arquivo. Enviei a foto para aquele grupo. Simples assim. Talvez você nunca tenha pensado numa solução dessa, uma forma de você ter backup de arquivos ou de conversa, seja do... Não precisa ser só do WhatsApp, tá? Você pode mandar qualquer arquivo para esse grupo e vai ficar como um backup seu. Agora é a dica extra. Essa dica aqui, só essa dica que eu dei já valeu para você sapecar o dedão aí no like, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Tem muito mais que tá vindo por aí, hein? Tá tudo no forno. Agora essa dica extra aqui, essa é surpreendente. Surpreendente. Então, você criou o grupo, o grupo tá com seu nome, ou arquivo, ou teste, independente do nome que você colocou no grupo, tá? Aí vamos supor que você tá, alguma pessoa te mandou um arquivo de áudio, só que você não quer ouvir o áudio da pessoa por algum motivo. Então, você pode clicar no áudio sem ouvi-lo, só clicar e encaminhar esse áudio para este grupo que você criou. Ou seja, através desse grupo você consegue ouvir o áudio, porém, no arquivo original do remetente para o destinatário, da pessoa que te enviou até o seu principal, para ela não vai aparecer que você ouviu, porque você realmente não ouviu pelo seu WhatsApp, você ouviu através do grupo que você criou. Então, para ela não vai aparecer como áudio ouvido. Então, acaba sendo uma sacanagem isso, né? Para as pessoas falarem, ah, mas eu não ouvi. Realmente você ouviu no grupo que você encaminhou. Mas eu recomendo você ouvir o áudio e dar o feedback para a pessoa, que seria a forma mais sensata de se fazer. Mas, às vezes, falar, ah, eu não quero ouvir o áudio. Ah, já sei que é bucha, já não sei o quê. Então, você encaminha o áudio para esse outro grupo, ouve o áudio por lá e no seu WhatsApp vai aparecer como que a mensagem foi recebida, mas não foi ouvida. Então, é isso. Essa dica foi também extremamente valiosa. Tenho certeza que você curtiu. Faz uma gentileza agora. Ativa o sininho aí. Deixe o seu like. Compartilha com as pessoas essa mensagem. Essa mensagem não. Esse vídeo. Vai vir muita coisa bacana com conteúdo denso como esse aqui. Tenho certeza que vai modificar a sua relação com o seu dispositivo móvel. Valeu por ter assistido. Até o próximo vídeo do Tio Black. Valeu. Abraço.